O inscrito aqui do canal, ele perguntou e eu resolvi fazer esse vídeo aqui, eu já tinha feito um vídeo antigo, mas olha só, sobre as barras de rolagem aqui do Inkscape que não aparecem, olha só, aí a pessoa vai ter que ficar movimentando aqui com o mouse aqui pra baixo, pra cima, né, vai ter que ficar, porque você pode movimentar com o mouse, ó, rodinha do mouse, pra cima ou pra baixo, ou você segura, clica na rodinha e segura, ó, aí você pode arrastar também pra lá ou pra cá. Só que as barras de rolagem realmente facilitam muito, então pra poder você habilitar de novo, basta você apertar Ctrl B, Ctrl B, elas voltam, Ctrl B, elas desaparecem, mas também tem uma outra forma, aparece aqui em visualizar, visualizar, aqui em visualizar, você vai ter, ó, exibir, ocultar, veja que vai estar barras de rolagem desabilitada, você marca. E elas vão voltar aqui pra você utilizar no Inkscape, claro, é necessário, eu acho fundamental essas barras de rolagem aqui. Obrigado, até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever!